É hora do almoço, no prato, arroz, feijão, frango e salada. Bom, bom tudo. A comida tá gostosa? Tá. Tanto que a comida é gostosa. Na cozinha, Ivanilde é quem manda. Ela prepara o alimento para cerca de 260 alunos da Instituição Sem Fins Lucrativos, localizada no recanto das Emas, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. A lista de produtos necessários para matar a fome de toda essa criançada é grande. Aqui é 15 quilos de arroz, 2 litros de óleo, sal, vai uns 3 quilos de tomate, alface são 6 pés de alface, pimentão vai meio quilo, um meio quilo de cebola e cheiro verde vai uns 3 más. E a satisfação está em encontrar a dispensa cheia. Eu entrar naquele estoque e ver os alimentos que eu possa preparar para as crianças, porque você vê em certas creches por aí que não tem o alimento que tem aqui. Então aqui, graças a Deus, não falta. Além do almoço, as crianças fazem outras 4 refeições na instituição. Boa parte da comida que chega à mesa dos alunos vem do Banco de Alimentos do Distrito Federal. Uma vez por semana, eles recebem verduras, hortaliças, frutas e até alimentos não perecíveis, como arroz e feijão. A instituição não tem como custear todos esses tipos de alimento, essa qualidade de alimentação que é chegada nas crianças. Então, as crianças hoje têm uma alimentação balanceada por causa dessa parceria, dessas doações que chegam até nós. Os bancos de alimentos recolhem produtos que não serão mais comercializados em mercados, feiras e indústrias, mas que estão em condições de serem consumidos e distribuem para escolas, abrigos, hospitais, asilos e restaurantes comunitários. Há em todo o país 218 bancos de alimentos, 107 públicos e 111 administrados por organizações da sociedade civil. Em 2017, 62 mil toneladas de alimentos foram doadas pelos bancos de alimentos para cerca de 10 mil instituições em todo o país. O Banco de Alimentos do Distrito Federal atende mais de 32 mil pessoas por meio de 131 instituições. Por mês, saem daqui 120 toneladas de produtos. A maior parte vem do programa de aquisição de alimentos, que compra a produção do agricultor familiar. A ideia é combater o desperdício de alimento, que hoje está em torno de 30% de todo o alimento produzido no país, e promover a segurança alimentar de pessoas em condições de vulnerabilidade social. São crianças, são adolescentes, são idosos, são pessoas que estão combatendo o vício de dependência química. E aí nós levamos uma alimentação de qualidade, não só em quantidade, como também em qualidade nutricional. De 2017 para cá, o governo federal destinou cerca de 10 milhões de reais para a construção ou modernização de bancos de alimentos pelo país. Em 2016, o Ministério do Desenvolvimento Social formou uma rede para garantir uma maior eficiência logística. Por exemplo, fazer com que alimentos recebidos possam ser compartilhados com outros bancos. Tem muitos alimentos que não foram vendidos ou que o consumidor achou que estava meio feio, ele não quis comprar, e aí ele fica lá no supermercado. Então, para evitar esse desperdício, aqui existem os bancos de alimentos. Então, eles vão atrás desse alimento que o consumidor rejeitou por alguma razão, ou porque ele também não tem mais tempo de comercializar algo, né? Está perto da data de vencimento, recolhe e rapidamente distribui, ele rapidamente vai ser consumido. Você fazer a comida, você ver que a criança se alimentou bem, não reclamou, não teve reclamação, é ótimo. Fico emocionada, né? 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 Fico emocionada, né?